Não me olhe assim desse jeito O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo Do que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Quebra esse gelo E dar um beijo Com você Deu uma chance a mais Deu uma chance a mais Tente entender Tente entender Com você Com você Com você Com você eu vou fundo Do que der E vier E vier